... com ônibus andando, você não tem hoje um transporte coletivo que aguarda o embarque, o desembarque de pessoas com deficiência, de idosos, pessoas que necessitam de um tempo para se acomodar. Então, isso tudo tem que ser feito com ônibus em movimento. Então, para que seja feito com ônibus em movimento, não pode ser desamorado. Chega ali, por exemplo, na pracinha das Mercedes, aquela curvinha ali da Jacarezinho, O ônibus entra ali, às vezes, quase encostando um lado na pista, né? Aí não tem cara que aguente em pé ali. Cansei de embarcar em ônibus e ter que estacionar dentro de um box, o ônibus em movimento. Agora, quem tem habilidade, já corre o risco. Imagina quem não tem. Eu fui na primeira vez, talvez, a sua ônibus, um ônibus, também uma reta aqui na Avenida de Guadalupe. Uma reta da minha casa, eu tenho seis quadras. Não tem noção do que eu passei. Eu cheguei branca na minha casa, não tinha, assim, condição de nada. Porque é um absurdo. Ainda fui nesse sentido transversal. Mas, mesmo assim, olha, malmura. Porque as freagens do ônibus... Não, e... Não tem? O que falta para convencer o sindicato dos motoristas, os motoristas... Eu acho que nós teríamos que promover palestras, viu, com os motoristas. Aqui a DFP, talvez, coordenar vocês, né? O que eu já fizemos, né? Hein, Mirella? Mauro, talvez a gente faça uma bateria de palestras junto ao sindicato dos motoristas. Chamar os órgãos responsáveis, como nós fizemos com o CREA, com as universidades, com a prefeitura. Nós fizemos com os motoristas. Das 20 e poucas empresas que tem em Curitiba, nós conseguimos atingir 10 no ano passado. 10 ou 11 no ano passado. Outras não quiseram fazer. Hoje já tinha passado o período da CIPAT. E estão aproveitando o período da CIPAT. Vamos ver se em 2009, agora, a gente não consegue atingir as outras. Isso não é uma questão de CIPAT. É uma questão até de punir, né? Para diminuir o custo. É. Mas vamos esperar até a CIPAT? Só que aquela história. Eu sei que ele falou. Tá ok. Obrigado.